Salve, irmão, na doce paz do Nosso Senhor Jesus Cristo e agradeço a cada irmão que está aqui, o Desperto da Tia, o Conduto, e o exeiro da Nova, a Nova Eraz. O Senhor é maravilhoso, só Deus para compensar esse povo pela esforça deles vindo aqui. Eu uso a poesia simples em minha autoria. Vem chegando a madrugada, os salvos já estão cantando, inverno do mês de agosto, campos de riado e banquedo, é hora da oração, o patrão já estava me chamando. As ovelhas, meu pai, preciso ser bem cuidado, porque tem umas que se perderam e as outras estão machucadas. Também as que estão chegando, preciso ser bem tratado, preciso mexer na bênção, da unção do meu Senhor, já que eu nasci com esse dom, de gaúcho semeador, orando por todas as almas que são carentes de amor. Se quiser ser bom cristão, entrar no reino da glória, me ajude a manter o rebanho dessa longa vitória. Orando de madrugada, alcançaremos a vitória. Obrigado, sigo na paz de Deus. Agora, se destino no coração. Amém! Amém! Obrigado. Obrigado. Glória. Vem te pedir ao nome do Senhor. Glória a Deus. Valeu.